Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esforço viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado é ser certo O quebrado conserta E assim todo mundo é mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer E quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Quando eu te conheci E você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado é ser certo O quebrado conserta E assim todo mundo é mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer Que existe paraíso na terra Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi E só ouvi dizer E quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pa, 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 da, pa, 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 da Pa, 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 para, pa, para É isso, galera! Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar nas redes sociais. Um bacio!